Jesus Jesus Quem resiste Mesmo que doa Ganhará Do Pai uma coroa O sol Continua Mesmo Que chuva E é de Jovem Quem mais longe aprendi Mais um pouco Estou liberto Mandando que o Pai é o que me aperta Não tem de mim Mesmo que curar qualquer ferida Com todos os experimentes Estou dando mais valor A vida Estou dando mais valor A vida Deixei Deixei de ver a luz Coração com medo Tentas que se transformaram em Deus Mesmo que mais pareciam humano Já nem me perguntavam mais para onde vamos Escreva como da vida Perdeu a graça Mas a graça não se pede assim tão fascinante Deus me visitava sempre e constantemente Dizia filho amado vamos seguir em frente Essa dor que está sentindo não é para sempre Levanta a cabeça e respire Vamos respire Depois do seu dia um vem O arco ir Além da escuridão O brilhante de poder Da seu sangue na cruz Para que você tenha vida O risco que tem de te matar e te fazer sofrer Quem tem um espírito eterno que nunca vai morrer Não vai morrer Nunca vai morrer Quem me deixa o amor Para que você tenha vida E não vai morrer 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 Quem tem um espírito eterno que nunca vai morrer Só o que é isso Que Deus pode curar qualquer vida Que como todos os sobreviventes Eu sou tão cumprida Mas o diabo vai morrer Mais valor Sobre de mim Fiquei mais só e já pedi Mas o povo é o seu de pé A dor não foi maior de minhas pés Sobre de mim Deus pode criar qualquer ferida E como todos os seus sentimentos Estou dando mais valor à vida Estou dando mais valor à vida E como todos os seus sentimentos São os filhos que vai morrer A esperança ainda não existe Nós não pensámos nem o choro do nada é assistir Pois é que é marquinha, marquinha Sim, marquinha, marquinha